Música Eu consigo cantar aí, eu consigo cantar aí, a festa não acabar, a festa não acabar, a festa não acabar. Música Oh menina, que coragem, oh menina, que coragem, não tem prazer por você. Música A rimas que eu vou fazer, a rimas que eu vou fazer, não será da fé, no grana que te vi, no grana que te vi, no grana que te vi. Música Tenho tanta namorada, tenho tanta namorada, é uma certa. Música Mas só é uma amada, mas só uma é amada, se ela é que tu tem. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL